Olha só, nessa aula vocês vão aprender e vão conseguir fazer um sombreamento no estilo HQ. Aqui no Arte Certo você vai aprender de uma forma fácil e descomplicada todos os segredos que os outros canais não te contam. Sabe aquele sombreamento, tipo esse assim que a gente tá vendo aqui do Super Homem, meio preto assim, que dá ênfase, né? A sombra, aqui eu vou te ensinar todinho passo a passo. Eu sou Cássia Tavares, pra quem não me conhece, sou professora formada em Educação Artística e aqui eu vou ensinar todo o passo a passo pra você conseguir fazer qualquer desenho, não somente no estilo HQ, estilo mangá, realista, pra você conseguir fazer qualquer estrutura, entender a luz e a sombra e colocar isso aí na prática pra mudar o seu desenho. Sabe aquilo que ninguém te explica? Aqui é o lugar certo pra você aprender. Aqui, gente, nesse momento, ó, eu estou focando em colocar mais sombra, sempre virado pro lado do chão, né? E aonde eu observo que vai dar mais ênfase ao músculo. Você observa que ali no braço dele eu coloquei um pouquinho mais. Agora, eu tô mostrando pra vocês aonde você pode aplicar um pouco de sombra. Só que o primeiro, é bom a gente pintar o nosso desenho, colorir primeiro. Então, aqui, ó, gente, eu fiz uma estrutura de um personagem que ele não é nesse corpinho, né? Ele é o corpinho mais avantajado, né? Mas aqui, eu quero mostrar pra você que você pode criar e fazer o personagem do jeito que você quiser, entendeu? O Arte Certa te convida a fazer a criação, usar o personagem que você gosta, mudar a estrutura corporal dele, transformar, fazer uma customização, vamos dizer assim, uma personalização do jeito que você deseja, entendeu? Sabe aquele personagem que você gostaria de ver ele num outro corpo, de outro jeito? Então, ó, aqui o Arte Certa costuma fazer muito isso, eu te convido a fazer isso também. Aqui, gente, eu tô passando a cor marrom, o marrom mais claro, o conjunto de 24 cores, o tom de marrom mais claro que tiver aí, você vai colocar aqui, ó, observa, é sempre virado para o chão, ó. Todas as sombras eu estou fazendo virada para o chão. Na pele, eu estou usando esse tom de marrom e vou usar um tom de rosado também. Então, onde eu observo que vai ter a sombra, ó, aqui tem uma sombra um pouco virada para o lado de cima, na mão dele, por causa do braço da Muriel, está fazendo sombra no Eustácio. Então, aqui, ó, eu volto para também, aqui eu tô usando o próprio Super-Homem para ver o sombreamento e a luz que existe no estilo HQ, porque eu estou fazendo o desenho do Cão Covarde, ele é um estilo de desenho animado, a cor é chapada, então não tem sombreamento, né? E aí, no HQ, a gente observa um sombreamento muito marcado. Então, aqui eu estou usando duas referências, usando, ó, eu observo lá o músculo do Super-Homem, observo lá também a cor do personagem, para também ater ao personagem, porque senão quando a pessoa vê, não vai ligar o personagem ao que eu estou querendo, que eu quero que quando a pessoa veja esse desenho, ela lembre qual é o personagem que eu estou tentando representar aqui de uma forma diferente, ó, aí a gente vai passando por cima de tudo, aonde tem aonde eu passei o marrom mais claro, eu passo por cima, e aí você vai fazendo camadas, não precisa fazer força no lápis, você vai, faz uma camada, depois você volta, faz outra camada por cima, tá vendo? Eu estou passando novamente aqui no braço, também outra coisa, seguindo o movimento do desenho, entendeu? Você pintar sempre no movimento do desenho, deixar a sua mão suave, também para você fazer um risco, uma pintura mais homogênea, entendeu? E aí a gente vai pegar, para dar mais ênfase à luz, você pode usar, em vez de deixar também somente sem pintar, você pode usar a borracha também, você passa a borracha aonde há luz, entendeu? E aí vai também deixar a cor mais homogênea também, porque às vezes a gente passa com o lápis de cor, forçando um pouquinho mais, e aí a gente faz um risco mais forte, e aí quando você está com esse problema, você passa a borracha e você consegue resolver a situação. Depois que eu fizer isso, ó, você pode passar o lápis de cor branca em cima, aí você passa por cima de todas as cores, e aí a cor vai ficar bem homogênea, vai ficar aquela cor bem suave, e não vai ter a cor que a gente às vezes se incomoda com o risco do lápis de cor, vai ficar homogêneo, e vai ficar bem legal. E aí você vai fazer o tom da pele desse jeito. Depois que eu fiz a pele, fiz a cor da pele, eu vou e passo a caneta, aonde eu vou dar mais ênfase à sombra. Por quê? Porque eu estou querendo fazer do estilo HQ. Aí você vai fazer um contorno por cima. Antes eu comecei fazendo anteriormente o sombreamento de preto. Você pode fazer para você curtir o seu desenho, entendeu? Para você ter uma noção onde pôr. Mas é bom fazer depois que você passou a cor. Por quê? Porque o lápis de cor, de uma certa forma, ele dá uma apagadinha na cor preta. Então, eu vou passar de novo aqui para reforçar essa cor preta, ó. Então, eu vou fazendo o contorno em volta de tudo. Outra coisa que você pode usar também é usar o marcador. Aqueles marcadores de CD, você pode usar para fazer o contorno em volta de tudo. E também deixando um pouco mais grossa todas as sombras viradas para o chão. Para ficar lembrando o estilo do HQ. Quando a gente vê aqueles personagens que tem bastante músculo, né? Como aqui eu observo a referência com o super-homem, né? O estilo dele é o sombreamento bem marcado. E usando principalmente a cor preta para marcar a sombra. Ó, e aí você vai fazendo o contorno e também vai pondo alguns detalhes. Aqui eu já fiz a pintura do Eustácio. A pintura do Eustácio eu fiz totalmente parecida com o que eu já ensinei. A diferença aqui para a Muriel, a Muriel, ela tem um tom de pele um pouco mais escuro do que o Eustácio. E ela, para poder fazer o sombreamento, como eu estou usando o estilo HQ, estou usando a Mulher Maravilha para ver a luz e a sombra no estilo HQ. O importante, quando você vai fazer um desenho, é você usar alguma coisa para se inspirar, entendeu? Você que está aí iniciando um desenho, ah, eu queria fazer tal personagem. Então, aqui no nosso canal, você tem esse vídeo aqui, onde eu ensino a fazer a estrutura para você fazer o personagem que você gosta, do jeito que você quer. É uma aula que está bem explicadinha, como essa, e você vai conseguir chegar no seu objetivo, entendeu? De conseguir criar a cena que você quer. Aqui no nosso canal, tem várias cenas ilusitadas, usando personagens que a gente conhece. Personagens misturados também. Então, te convido aí também a fazer uma criação. Sai da mesmice de só copiar, entendeu? Você criar a própria cena, a própria imagem. Ó, a gente vai fazer uma camada com um tom de marrom mais claro aqui na Mulher, por causa que o tom da pele dela é um pouco mais escuro. Onde há sombra, eu vou passar um pouco mais, fazendo mais outra camada, só para dar ênfase aonde há sombra. Sombra, sempre virada para o chão e para baixo, ó. Para o chão, os lados que estiverem virados para baixo, você coloca a sombra. Depois disso, a gente vai acrescentar aqui a cor mais clara, um tom de beijinho, por cima dessa cor marrom que a gente fez. O tom da pele dela vai ficar um pouco mais escura do que o do Eustácio. Você vai fazendo isso, preenchendo, também deixando sempre no movimento do desenho e, outra coisa, tentando deixar a sua mão com a mesma pressão. Entendeu? Tipo assim, você está pintando um pintal mais forte, mais fraco. Você vai deixar constante, né? Sua mão constante. E aí, você vai fazendo o preenchimento. Depois, a gente vai fazer, parecido com o que a gente fez com o Eustácio, a gente vai passar a borracha para dar a luz, né? Colocar a luz. A luz é sempre virada para cima e para o lado de onde você imagina que está vindo a luz, né? Ah, professor, é sempre desse jeito? Não, pode mudar. Porque, de repente, você... A gente vê ali o coragem, o coragem está ali assustado no desenho. Mas, vamos supor que ele fosse um ponto de luz. Então, a luz mudaria de lugar. Entendeu? Você tem que imaginar de onde vem a luz. Vamos supor que você coloca um farol, coloca uma lâmpada, uma vela também. Isso pode mudar a luz. Porque, vamos supor que ela esteja no chão. Então, a luz vai ficar diferente. Ela vai ficar voltada sempre para onde está vindo mais luminosidade. E, para o outro lado, vai ficar a sombra. Mas, aqui, como a gente está fazendo no estilo, que eles não vão ter uma fogueira aqui, né? Porque eles estão vestidos de caipira. Então, a luz vem de cima, né? A sombra de baixo, a luz de cima. Aí, depois que fez essas duas camadas, passa a cor branca. Tá vendo? Quando você estiver ali pintando com lápis de cor, amor, cara, indedicação. Precisa para pintar com lápis de cor. Tem que ter paciência. Outra coisa. Quer deixar a cor homogênea? Pode passar uma cor mais clara. Um tom mais claro do que você vai usar. Em cima da cor, para deixar ela bem uniforme. Deixar ela bem assim, que você não fique vendo as marcas do lápis de cor. Tem algumas cores que é mais fácil de você conseguir fazer esse degradê. Tem outras que é um pouco mais complicada. Aqui eu estou usando o tom de marrom escuro. Por quê? Porque o vestido dela é o tom ocre. Então, já tem a cor do tom ocre nos lápis de cor. Então, eu vou passar aqui para fazer o sombreamento do vestido dela. E aí, você que nunca assistiu, ou cão covarde, eu vou mostrar para vocês um trechinho do desenho aqui para vocês. Quem não conhece, conhecer. Quem conhece, relembrar. É um forno novo? Vai dar uma olhada, Eustácio? Eu por quê? Traz para cá! Traz para cá! Traz para cá! Daí, deu para vocês verem um pouquinho aí, um trecho do vídeo, né? Onde a gente vê os personagens, as cores, né? Quando você vai fazer um personagem também, é bom você ter a cor certinha, né? Porque isso vai fazer com que o seu desenho fique mais original, assim, lembrando que o artista criou. E aí, também te dá uma força aí para você entender também, para criar seu próprio personagem, estrutura corporal, cores também, entendeu? E aqui a gente está fazendo, porque eu estou fazendo o preenchimento do coragem, do jeito que eu vejo na imagem mesmo, né? Aqui mesmo, essa parte, eu praticamente copiei. Eu fui olhando a imagem e fui tentando fazer o mais parecido possível com o que eu estava vendo. Quando você está começando, é interessante você se basear em alguma imagem já pronta, né? Você vai observando, vai tentando fazer parecido. Igual aqui no Arte Certa, tem aulas de mangá toda quinta, onde eu mostro para vocês que eu estou observando uma imagem que, às vezes, algum inscrito mandou. E assim, mostrar que você que está aí assistindo esse vídeo, você também consegue, entendeu? Você vai assistindo aqui as aulas do Arte Certa, vai prestando bastante atenção, porque sempre tem alguma coisinha que eu tenho certeza que você não sabe. E aí, você vai melhorar o seu desenho. Aqui, o fundo, eu fiz usando tinta guache, entendeu? Em vez de usar o lápis de cor, eu resolvi, optei por usar tinta guache. Usei o verde, um tom de azul, fiz umas estrelinhas com o branco, com cuidado para não borrar. Você pode fazer o preenchimento de fundo, ou com tinta, ou então você pode usar o próprio lápis de cor. É que como o fundo, às vezes, é uma coisa que, às vezes, demora um pouco mais para o preenchimento, resolvi fazer com guache, usando mistura de técnicas. O desenho, quando você fizer, o desenho é seu. Então, você usa a técnica que você achar mais conveniente, entendeu? Você pode misturar as técnicas, não tem problema. Isso também te estimula a fazer uma coisa diferente. E agora, eu estou passando a caneta, aquela caneta que eu falei para vocês, marcador, né? Eu estou passando por cima de tudo, para deixar mais ênfase nesse desenho, para deixá-lo mais vivo ainda, entendeu? Porque no estilo HQ, o contorno preto, o sombreamento mais escuro, isso deixa o desenho mais vivo, mais vibrante, né? Então, você fazendo esse contorno aqui, com amor, cara e dedicação, para você não errar o seu contorno. Alguns lugares, deixar o contorno mais grosso, para ficar no estilo do desenho. E aqui no Arte Certa, você só tem a ganhar e crescer na arte, quem sabe, não ganhar um dinheirinho com as suas obras, hein? E aí, você vai chegar nesse resultado. Aqui no final desse vídeo, eu vou deixar uma playlist completa, para você conseguir criar o seu desenho. E também, vou deixar a indicação para um outro vídeo, que pode te ajudar a fazer um desenho como este aqui. Onde você vai entender a estrutura, a luz e sombra. E vai ficar fera na arte. Então, eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau! E aí, você vai pintar e desenhar, vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.